Essa aqui vai estar partido de fôleibol, C-Toc contra Huracan, quarta final, 26 de março de 2014, aqui na SDK, C-Toc contra Huracan, Corra, Skur, Corra, Kla. Essa aqui está um jogo, nós vamos desfrutar de J, nós quero que você vai estar caliente à noite. A nossa mira aqui é o equipe que salga a media cancha, e não está segura. Que partida já vem o Noc, eu vou sentir o estilo, põe, bocoi bebe e bandi bo, põe, bocoi ches e banda, eu vou não pôr-lanta para sombra, se pô-lanta vai perder. O partido aqui vai estar Calhantíssimo Horkan, Horkan Sitok, Sitok Huracan contra Sitok Sitok contra Huracan Abenos e dentro do Departamento do Corso Nossa merda Que é reflete lá E está presente a bala Na equipe de Huracan Nossa merda É suplente na Sinta Atenan Nossa vai para a promessa Que servizio vai Tive a cancha de Sitok E vai até o set-off E vai até o salto Pum Tope Huracan Huracan Que servizio E vai até o bim Arriba é terreno Di Sitok Aqui outro punto Pa Huracan As merda Huracan Tindos Eservizio Parte no Marsella De Huracan E vai a Arriba é terreno Punto Pa Huracan M.I.V. 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 Motion And Vision Your Vision On Arc Motion And Vision Dibai presenta Diferente partido Nang Pahabod De Volleybol E vai apresentar diferentes partidos no voleibol para a Bode, é final aqui que vai estar tremendíssimo E é bala ouro que está na favor de Sitok Na bala está na favor na Huracan Que tu vai É serviço número 7 E é bala da Pum Topa Huracan Cinco para Huracan Nos está mirando muito bom Segundo partido cinco para nada Me atompi da rampa Nosso primeiro E é outro manda E é bala da sala Pum Topa Sitok Nosso mira é número 8 E equipe de Sitok É serviço também É defensa de Huracan É da banda para a área É smash também É defensa de Sitok E agora É bala está passando a open Número 4 É defensa de número 1 É número 8 É da banda para a área É defensa de bloqueio Um Topa Sitok É a bola para a área E é de defensa de número 8 De Huracan É bala da baile É a smash também É defensa de Sitok É bala da baile É smash É número 4 É defensa de Huracan É bala da baile Defensa tremendo de Sitok Award. Agora vai lá para o número 4 de Huracan. E vai lá para o Smash. Ai, ai, ai. Pum. Para o Huracan. Sitok não pode alcançar. E vai lá. É partido está caliente. Seis para o Huracan. É servizio. Fertíssimo do net. Mientras você está disfrutando do partido Acle. E vai lá para o time. E tem outro partido de todo o lugar. Sitok tem bala. É servizio Tabini. É defensa do número 10 de Huracan. É número 1. É bala de bailar. É número 4. É Smash. Pum. Para Sitok. Sitok na servizio. É bala de bailar. É defensa do número 7. É Smash também. Ai. Ataque formal de Huracan. Sitok no pode resistir esse. Agora 7. Para o equipo de Huracan. É número 9. Huracan de ataque. É número 8. É defensa. É bala de flip. Número 1 está fe. É que foi o número 4 está para 6. Número 8 está flip. É. Pum. Para Huracan. É número 9. É de huracan. É servizio Tabai. É defensa número 13. É bala de bailar. É bala de basa over. É número 1. É de huracan. É de huracan. É defensa. Número 7 está dominando. É de bailar. E bala te passa over. E bala te sai o ponto para Sitok. E é serviço também, é número 7, é número 1, é número 4 vai dar a bala. E defensa é bala de Sitok. E é smash também, defensa é número 9. E bala te sai o ponto para Sitok. E é serviço também, e é serviço também, é número 3, é número 2, e também é número 6, é cariba banking, junto com o coach Ayabanda. E bala te faz o irmão, é de suma conta do serviço de Sitok. E bala te abinem, pum, toa Sitok. Sitok tem ataque contra o Sitok. E o serviço está bem, número 8 de Huracan, bala de bailar, número 3, 10 está bem, defensa, passa o topo, e smash está bem, ponto, passa o topo, e o joga está caliente, Mabizamu, senta duro de Bostul, não skid, bom por skid, pone Bocói Bebe clá, Bocói Ches clá, e serviço de parte esse topo, e defensa de parte Huracan, e bala de bailar, número 10 da smash, e defensa, pum, topo a Huracan, agora que senão não pode resistir o avance de Huracan, e vindo toda a supla duro, e agora, e bala, também, é serviço de parte de Huracan, e número 7, que é número 10, mana laria, e defensa de Citoque, e número 8, está passe, e bala também, pum, topo, para Citoque, 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 bem, avance, e partido, está caliente, 9 para Huracan, e não se for, mira, precisa, quanto, eh, eh, tem um close, né, tem caminho, da Tostroma, não se mira, quanto partido está, exatamente, para banda, e serviço, número 7 da bailar, e defensa de parte de Citoque, e bala também, passa, over, pum, topo, para Huracan, e número 4, de Huracan, e defensa de Citoque, e bala também, over, número 9, e defensa, e bala também, over, de batalha, de Citoque, Citoque, para a Huracan, e vamos agora, para o qual? e para a片 Alsai, ao seu close, E responsibility, e vamos láhee também, montando, e tu faz na ponte, e bala também, e atenta as peças, e bom, paACT, e falam, e tou, né, em número 4. O serviço, C-Talk de Defensa. Punto para Hurricane. Atinando em centro o Depressivo Corzão. Quarto final, C-Talk contra Hurricane. M.I.D. Production crescendo em pantalha na áfrica de Bocaz. Vamos por desfrutar. É tremendo partido. É ataque também de Hurricane. C-Talk de Defensa. E agora, C-Talk de Smash. É para o trabalho de rechazar. E é para o trabalho de C-Talk. E vai até vai larga. E defensa trova de Hurricane. É número 8 de C-Talk. E defensa de Hurricane. Punto para C-Talk. Un costo remarcável. Cada um dia, C-Talk. Quarto partido, não anota um ponto. Não se me reconoce. Vai cura xa outro para não prosseguir. É ataque de equipos. C-Talk da Smash. E vai até vai alto. E agora, Hurricane. Defensa de C-Talk. É número 9 de War. É defensa de Hurricane. Smash. E ponto para número 7 de Hurricane. É número 10 de Hurricane. É setor. É número 8 de War. E vai até smash the Bing. E vai até smash the Bing. Pum. E vai para oito. E vai para trás. É número 8. E está vindo a Buta. E não está vindo a Sionan. E não está vindo a Sionan. E vindo a Sionan. Ah, é aí. E vai até aí. E vindo a chefe de nét. É número 1. E medir. É a Sionan. E está aίqe de part. E o número 13. É a equipa de C-Talk. É ataque de número 7. de Huracan, é o número 13 de Setoc, vem a defensa, junto com o número 8 Smash Sabine é a defensa de o número 4 é o número 8 de Bailar, é a defensa de bloqueio de Setoc, é o número de Bailar é trobo Setoc de ataque defensa número 4, ponto para Setoc ai 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 bom por cinta, bom por cinta bom por para é o número 8 de Setoc agora de servicio é o número 8 de Huracan é o número 8 de Defender é o número 6 Smash e ponto para Huracan Semina é o número 4 número 8, número 10 de Huracan é o número 7 é o número 9 é o número 9 é o servicio da parte de Huracan contra de Setoc é a defensa de Setoc é o número 8 é o número 1 de Setoc de Defender é o número 10 a guarda de Huracan é o número 9 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 de Huracan é o número 9 de Huracan é o número 9 é o número 9 de Huracan 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 É o número 9 de Sitok. É o bom Zabala. Está concentrando. Está dando seu serviço. É a defensa do número 9. É o número 1. É o número 10 de bloqueio. É o número 1. É o número 1. É o número 8 de Huracan. É o número 12 de Sitok. É o número 1 de Huracan. É o número 8 de Smed. É o número 8 de Estreste. Si topa de Depend. O número 8. Smash. Punto pa Sitok. Ai ai ai. É o é que é caliente. É o número 7. É o número 9 de Murnax. É o número 9 de Murnax Karim. É o número 7 de Sitok. Número 9. Número 1. É o Smash. Punto pa. Huracan E serviço também De parte de Huracan Aí de defesa de Sitoque Número 9, sete pontos de Ribenes Pum, topa Sitoque E avanço de Tabata Fuerte Essa mira, bala da de bloqueio Pero fuertíssimo Aí, aí, aí Sitoque contra Huracan Huracan contra Sitoque Também um cambio de partido É número 10 a 30 para Sitoque Mientras com a serviço Nos tem a número 8 Huracan É número 9 de Sitoque É número 10, sete pontos de bala na É número 10, sete pontos de bala na Passa over É número 1 de Dibane, é 1, do que 4 É bala da baia Pum, topa Sitoque É número 8 de Sitoque É bala da binha over É número 8 E a defesa de Sitok contra o dia número 7, agora o ataque de Sitok, defesa, e a bala de tal de Neto, um topo para Sitok, Sitok contra o Huracan, ataque contra ataque. O serviço também é, e a bala de tal de Neto, um topo para o Huracan. E é importante que o fome de Eiffel possa precisar de altura que a bala de tal de Bocabês, e a bala de tal de Salifu. O serviço também é parte de Huracan, a despesa de Sitok. E a bala de tal de 8 de Huracan, para o número 1, o número 10 da Ilari, e a bala de tal de Neto, um topo para Sitok. O número de �ассa de Salifu. O número de dying é pra Sitok. O número de corruption é pra ser o Bischo. E a bala de tal de B bor. Vamos lá! Eим向 solando para. E também pediu um time-out. Sim, eu vou aceitar. E eu vou fazer a patria com o equipe de Huracan. Mientras que nós estamos, olha, o partido é 19 para o Huracan. E nós estamos, olha, não é muito bom, não é nada, não é nada de vista, porque nós estamos, olha, quanto é partido está exatamente para a banda. Se toca ir conversando com o seu equipe. A banda, o Huracan animando outro. Nós estamos preparando para subir o baldeback. Nós estamos, olha, o número 10, nós estamos preparando para o engueira. O número 9, ele vai dar 21 para 19 a favor de Sitok. Obrigado com a jovem, Alaporto. Nós estamos caminando para o meu score. 21 para 19 a favor de Sitok. E vai dar também o veterano de Huracan. E vai dar a bailar no número 7. E vai dar a bailar no número 8. E vai dar a bailar no número 10 a Smash. E vai dar a bailar no número 10 a Smash. E vai dar a bailar no número 20 para Huracan. 22 para Sitok. 20 para Huracan. 20 para Huracan. E vai dar a caliente. E set acaba na 25. E serviço também de parte de Huracan. E a bala da Sala Fou. Punto para Sitok. 23 a hora para Sitok. 20 para Huracan. 2 bala. 2 bala. Mas Sitok para gana e set aqui. Mientras com o Huracan tem 20. E falta 5 para ir por gana e set. Agora está o serviço da demanda Sitok. E vai dar a Bini. E no número 4 está na defesa. No número 1 está 7. No número 9 está alto. E vai dar a bailar. E vai dar a bailar. Punto para Sitok. 24 para Binti. E murraya tabatahalto. Na favor de Sitok. Debloqueo. Time out. Pa equipo de Huracan. Nantayama. E mucho na being back. Bintende. A worth alta. Un punto. Nostin 20. Na parte de Huracan. 24 na parte de Sitok. Last point pa Sitok. Sitok den ataque. Savaryana de Nevenza. Savaryana de Nevenza. Sitok den ataque. Nuelo po cinta. E venga ta cayente. Niu tiki foi bebe. Compo de Alfa. Sótruende ta tentenção. Aguara que nanda clapa sube back. Ai ai ai. Abenoche. E venga ta cayente. Cuarto final. Aquinana SDK. Motion and Vision. Pabo. Puta 13 pantallas nanda debocas. Pabo po disfrutas. Nos priolongan Sitok contra de Huracan. O serviço da demanda é o número 1 de Citoque. É o número 4 de Huracan. É o número 1 de set-off. O número 9 de dale. Punto para o Huracan. Agora é partido 24 para 21. Na favor de Citoque. É o número 1 de man de Huracan. Huracan não entra já. O serviço da demanda é o número 1. É o número 7 de Tineque. É o número 1 de Mandelaria. O número 8 de Milaria. É o número 1 de Mandelaria. É o número 8 de Milaria. É o número 1 de Milaria. É o número 10 de Milaria. É o número 10 de Milaria. Punto para Citoque. E Citoque está ganando é set. Set o número 1. Citoque está ganando de Huracan. 25 para 21. É o número 7 de Noche. Na SDK. Centro Deportivo Carçal. M.I.B. Denbo Cas. Crescendo. Aqui tem Denbo Cas. Para poder disfrutar de J. 25 para 21. Na favor de Citoque. É o número 7. Mientras que o bandana não tem um equipo de Humber. Também. Nostra mira o equipo de Humberia. Tremendo partido. Nostra mira que não é o número 8 de Citoque. Agora aqui preparando, vem aqui para subir cancha, para o set número 2, e número 3, e número 10, 3. Ai, ai, ai. Bom, bom, vamos a pausa para sombra. E vai que tá seguindo. Botinho boco e bebe, tem banda? Boco e come? Essa aqui tá nosso criouio, né? Nostri, né? Aqui na corso, pabo mês, dinos mês, né? Sitok contra o huracan. Agora aqui sitok, tá com lomba pra nós. Agora tá com cara pra nós. Huracan agora com cara pra nós. E refri tá clã, né? Tira um cheque, riba e papelito, pra wax e cada hende tá na ilugá, que namestam. Nesta mira, esse top é número de 3, de Sitok, tremendíssimo award, dentro de defensa. E vale a demand de número 8, dentro de 2, set. E vale a bailar, award veterano de Huracan. E vale também, que tremendo bloqueio, pero vale a dar e sali a po. E esse tamata, pum, topa Huracan. Punto número 1, Huracan 1, Sitok 0. E número 1, e tá dali bala de net. E saíto doon na Sitok, um punto. Agora é o e gata, 1-1. e serviço da denmãn de Sitok. E serviço da Bini, e defensa de número 7, vale a bailar, e número 8, e tepe vale, e número 6, e Sitok, e tal. E da bailar, e número 10, Smech. Tremendos mes, e não por contener bloqueio. e esse é o outro, pum, topa Sitok. É partido agora, 2-1, na favor, e Sitok. É número 1, e te bailar, e tá dali bala de net. Punto, para Huracan. 2-2, é partido. Número de 1, a salvo, Fordiueca. Número de 3, 30. E sungo tá na serviço, para Huracan. E número 6, e te bailar, e vai até bem. Número de 3, Sine, e número 8. Agora, e número 6, e vai lar, e tem bloqueio. E te bailar, e defensa, Smech. E número de 3, domina. E te bailar, passa over, para Sitok. E número 4, agora, te põe e bala, e número 8, e número 8, dale, e número 13, de Sitok. E número 8, dale, para trás, e na defensa, de Huracan. Tremendo, número 10, passa, bala over. Número de 1, e nape, e número 8, e número 9, de bailaria. E número 7, te defende, e número 1, é da Sitok. E vale, te dale, e block. E pum, topa Sitok, e partido over. 3 pa 1, na favor de Sitok. E vega, tá caliente. Mimi, está mirando, emocioná. E vega, está caliente, mimposinta Kenan. Ay, 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 Sitok contra Huracan. E vale, te bailar, e defensa, de número 7, e vale, te cae, entrena Kenan. Pum, para Sitok. 4 a work, para Sitok, contra 1, de Huracan. E mucho mueco, te surf, para Sitok, para Hopi, leo, fortale, e de bailaria, te dale, bala. E vale, te viene, y batereno, de Huracan. E número 1, está Bouté, e de bailaria. Ay, e vale, te fe, pero no, el refri, dice, bala, e fue, pum, para Sitok, 5 a 1, na favor de Sitok, e bala, tambahe, e defensa, e bala, te pasa, over, e número 1, de Sitok, guarda, domina, vale, set off, e número 8, está smash, de bailaria, guarda defensa, para Huracan. Tremendo, pum, para Huracan. Dos, 4 a 2, na favor, de Sitok. Ahora, esta mira, el número 8, de Huracan, tawardando, arriba, e bala, para, para, hacia su servicio. Sitok, a la expectativa, y na, del defensa. E refri, the flight, smash, e bala, tabini, e ataque, a guarda, y número 8, tabuté, número 1, dale, den su pecho, e bala, te quede, den, punto pa Sitok, ante el número 9, tinsaman, grande, grande del área, cinco pa dos, award, na favor, de Sitok. E de parla, tempo, mi mesa, batong, basketball, de Sitok, com, utawa, tam, y equipe, tempe. Ay, e número 7, e número 13, tagdomina, e número 1, tabay, e bala, te pasa, over, pero, ay, tingpo, na karga bala, na karga bala, na karga bala. E bala, award, de favor, do Huracán, Huracán, 3, Sitok, 5, e servicio, está fuerte, e bala, to sale full, 6, award, para 3, para el equipo, de Sitok, el número 31, está 30, el número 13, sale, ay, 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 el hueá, está caliente, el hueá, que tiene mucha, ombra, nada más caliente, en el número 12, de servicio, de parte de Sitok, punto, para Sitok, y ahora, el hueá, está 7, para 3, en el favor, de Sitok, el número 9, de 30, el número 6, sale, para Huracán, el número 6, de Sitok, en el servicio, de la tabela, el área, de veterano, y, defensa tremendo, pero, ay, ay, Huracán, dan nota, punto, el servicio, también, de parte de Huracán, y el barato, sale, fue, punto, para Sitok, ahora, partido, 8, a 3, el número 1, de Sitok, de Sitok, número 6, de Marnex, de Marnex, y, el número 1, el número 2, de defensa, es, el número 2, de la área, Ponto para Sitok, que partiu agora, 9 para 4 na favor de Sitok E também nós temos Frau Frey Dias famílias da UTS, sete número gestos de Huracan Então nós é de Sitok, número gestos de Sitok Unta Frey, onde é empleado nos serviços de utilidade O telefone UTS, nosso serviço de telefone nacional É partida agora, da 6 para Jesus, para a equipe de Sitok Jesus para Sitok e 6 para Huracan É promissor agora do ganador de Sitok É número 8 de serviço, é defensa, número 4 de Huracan É número 8, da plebe bala e esse sale for Punto para Sitok 2 para 6 na favor de Sitok Serviço de Sitok, é defensa de Huracan Ataque de Huracan é hora Sitok está set-up É defensa de Huracan, número 1, é de botella de bailar, é número 9 É defensa de Sitok, é número 9 de Sitok Ah, e pum, topa Huracan Agora é partida da 6 para 7, é número 1 de Huracan É de manhã de bailar, é defensa de Sitok, é número 9 de botella, é da plebe bala, é número 4 de Huracan De Huracan é hora, número 7, e pum, topa Sitok 13 para 7 a war, é número 31 de Sitok que bala e serviço É de bailar, é de manhã de paz, é de defensa de Huracan, número 1, é de botella É ataque também, é defensa de número 9 de Sitok, é de defensa de número 9 de Sitok E um de que é número 8, é número 6 Pum, topa Sitok É partida agora, 10-4, passete na favor de Sitok É número 31 Cuso Starcher É de preparar É refuta de flight, é serviço, é de bine De veterano de Huracan, é número 1, é de botella, é de abanda, é número 4, é de paz a bala, é número 9 de Sitok É de dale, e pum, topa de número 8 de Sitok É la sorprende ng inanan E é partida agora, 10-5, passete na favor de Sitok É serviço também, ketubai na parte de número 10, é número 1, é de botella, é número 9 de Huracan É de defensa, é de defensa, é número 6 de ataque, é de defensa, pum, topa Sitok 10-6, passete na favor de Sitok É bala ketubai É de batida, 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 pum, topa Huracan Huracan, huracan, tá vai 8 agora, mientras que Sitok tá bilante, com 16 pontos É de batida, 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 é E o número 8 está em defesa de Huracan. E bala passa over. E o número 9 de Citoque. Está em pedindo um timeout. Urgente. Mientras o partido está em 18. Sapou lo que está em las seteas do número 9. Mesta� na mesa. E sonando com a score. E tamo com a referee. E tempo, é flat. E timeout. Tempo upas. Acaba de timeout. 30 segundos. É o número 9, vai back na linha, faz o seu serviço, mas também é o número 6 de Sitok, em Anan, e o cambio também, o Huracan, é o número 2, a Sali, é o número 4, a Sali, e o serviço também, de parte de Sitok, é o número 9, que vai, depois de o time-out, o serviço também, é o defenso de o número 8, é o defenso de o número 9 de Sitok, é o número 8, é o número 6, a Mandela War, é o número 9 de Huracan, é o número 1, é o número 8, vai para o área, pum, para o Huracan, 18 para o 9, na favor de Sitok, como não terá, é o reflete de Kenney, ou não? Não, eu disse não de Kenney, mas quero dizer de Kenney, já leva para o seu serviço também, 13, e smash, número 1 de stress, ai, é o bing, defenso de bala de base, o número 9 de Huracan, que dá-le bala, e é surpreendê, e bala de base over, tremendamente, é o Sitok, ai, 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 e o número de stress da Boutelle, e bala da Bailaria, e bala de base over, den terrenos de Huracan, número 2 da Madelaria, e o número 1 de manda é over, defenso de parte Sitok, e o número 8, e o número 1, é o smash, ai, 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 pum, e o ponto para o Huracan, é o partido over, 18 para 10, na favor de Sitok, o serviço de número 8, é o defenso de número 13 de Sitok, e o número 1, é o dado para o número 9, o número 9 de base over, o número 1 de Huracan, que é o botão da Bailaria, e o número 7 da Bailaria, defenso de número 9 de Sitok, e bala de base over, e o número 8 de Huracan, que é o número 1, número 10 a smash, e bala da Sali, punto na favor de Sitok, 19 para 10, na favor de Sitok. E refreyo oficial, riba banque arriba, e bala da Sali, e bala da Bailaria, e bala da Sali, e punto para Sitok, Sitok Awar 20, e 10 pa equipo de Huracan. Sitok dobla e puntasyon, riba a equipo de Huracan, e no número 10 da Bailaria, e bala da Sali, O serviço é no número 8 e vai sair ponto no número 10 para a equipe de Huracan. E no número 2 está para a equipe de Huracan. A equipe de Huracan não. Então é um cambio. No número 2 sai para o Huracan. No número 4 está 30. O serviço está bem. Não há aqui para a equipe de Huracan. O ator do setor da defesa número 10. Número 10 para o número 1. Lá para o bloco é a equipe de Huracan. Se toca a equipe de Huracan. Se toca a equipe de Huracan. E número 13 sai para o número 10. E número 12 sai para o lugar. Dia para a equipe de Huracan. É número 1. É para o Saribe. É para a Puntos para a Setoc. 22 horas, Setoc. E Huracan. Chesun. Fri é número 22. É para a Pai. É defensa. Puntos para a Setoc. É para a Paira. 23 para a Gesun. É ventaja. Basta amplio. Aí é pouco que te ponemos cura São crem É um que dá simpatiza É partido na parte do Huracan E vai a guarda do batalheiro De Cetoc, número 1, te dá E vai a sali a for E Punto, número 24 Para Cetoc E número 12, que tu vai de serviço Para o equipo De Cetoc É também de serviço E número 7, tá aqui É também de número 1, número 12, tá dale E vai a guarda do número 10 É número 1, tá vai lari, tá Cetoc E Punto, número 25 Huracan, tá ganha set Númer 2, tá pica É também de lante 2 panada De set contra de Huracan Nanda sim, tina bom Ai, ai, ai Cetoc, seu ataque Tremendíssimo Contra o equipo de Huracan Huracan E numbo 3, tá pica E set number 3 Cetoc, tá claca Banco Veld Mientras, po Huracan Aor, é também bet Pa E vai Defender E referee, tá check É número 9, Waxin Nanta Hockey E vai lá, é também Aor, é número 7 De Huracan Que vai começar De serviço Set number 3 Serviço E vai lá, é também De veterano de stock É número 8 E corre vai E vai lá, é passa Obergor De número 4 É número... Aor, é... De parte De número 8 De Huracan Punto Pa' Huracan Punto Númer 1 Punto Númer 1 A favor De Huracan Set Númer 3 É serviço De mande Karim É número 7 E vai lá, é também É número 8 De set E passa Over Karim Nesta Defender É número 1 É smash De bing É número 6 Númer 8 De passe Over É número 8 De Huracan De defender Númer 8 De Huracan De passe Over Diz E ball Pum Top A Huracan Dos Espanada Na favor De Huracan Contra Set De set Númer 3 Karim É de mande Bale Al área É bale É de passa Over É defensa Númer 1 E 8 De Set É smash De bing É defensa Punto Pa' Set O Huracan 2 Set Uno É número 8 De Set Que bala É número 10 Tapia Que refling É de manda É sarvete Panam Seca É vel Panam Seca Slec É número 8 É de double Che Qua que É vel É seco É de mande Panya Back É de Ombanda É de país É de Exerior Batallende Especial Para É de Seca É vel Mas nós E o que o que passa é que não entra. É serviço, esse top, que a gente pensa. É bala de baixo. E é bala de baixo. Punto número 4 para Huracan. É serviço na parte Huracan. É número 1. E é dar a bala de neto. Punto. Para Sitok. É partido agora. 4 para 2. É serviço de Sitok. É número 1. É set. É bailaria de bloqueio. É número 4. É número 9. É número 8. É defensa por Huracan. É número 8. É bailaria. É ponto para Sitok. É nandemis a cueva. La touch. É sério, é verdade. Nandemis a cueva. É ponto na Huracan. É ponto também na Huracan. Huracan também delante. 5 para 2. Britop altos. Tremendo reacção de partida das árbitro. E o áusst Who Atenas. É número 9. Ciência de Out White vai esse serviço. E olha. É número 8. É tapar na área. Número 12 vai ali. Punto Fasti Tok. 5 para 3. O gol. É partido. na favor de Huracan. Mana Laria na parte de Cito. Servicio Tabini. E defensor de Huracan. E balada by Laria no 7. E dadalha para o Uber. No 9 é o defensor. 8. E depois de 6. Punto pa. E aí, aí, aí. Reve-te a flight. Ti un confusión. E bala aparentemente a touch e dede a fuenha, e neto me notarrafa la touch dele. Non cosa passa? E bala at award de entrega na favor de Cito. E ora é partida a award 5.4 na favor de Huracan. Algo similar a pass anteriormente tambe. Agora é bala de mande número 9 de Cito. O sea, número... Oh... Si, 9 de Cito. E nosa mira de nos bandas aqui tambe patrás aqui é número 9 de Huracan. Un día suplente na Diva Banqui. E nosa mira número 13 e número 2 tambe. É bala de bailar ya. E bala de salia fo. Punto pa. Huracan. Agora é partida de 6. a 4 na favor de Huracan. É número 8 de Huracan. Agora é... Está bom. Se bala concentrando para seu serviço e está bailar ya. E é defensa. E Cito. E bala te passa over. É defensa de Huracan. É te pone bala para número 7. Númer 7 é dale. Númer 8 de Cito. De defensa junto com o número 6. É ataque tamén de número 1. É defensa de número 10. E agora é número de Cito. Númer 8 de Cito. É para número 6. E é número 8 de defensa de Huracan. É para 1. 1 para 7. E bala também para número 9 de Cito. Númer 10. É número 1 de defensa de Huracan. Númer 8. É número 7. de Bailaria de Clara dehypulabala. É número 7. 3. I punto para Huracan. É partido de 14. Na favor de Huracan. É falta de banda para banda. 3 chance cada Equipo Timak de Michigan Bala De cada jogada Agora a bala chega Agora é a defensa De Sitoque também é a tepe de bala No número 1 da bala de bala Punto para Sitoque 7 para 5 na favor de Huracan Contra de Sitoque Abenoche De centro deportivo Corso O refri principal Kenneth na mesa É um amplo de score Hacendo um trabalho tremendíssimo E bala em favor de Sitoque É o número 8 da defensa É o número 10 O número 10 passa over O número 6 O número 8 O número 8 O número 6 passa over Aí é o número 1 Para Carin Taf E defensa tremenda de Sitoque Para o número 8 O Huracan O número 1 O ataque Vale total de net Huracan Ai 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 Punto para Sitoque Agora é o número 7 para 6 Na favor de Huracan Sete número 3 Sete para Huracan E é bala O ar Dentro de Huracan De passar over Sitoque Número 9 da defensa Número 8 Para o número 10 Sete para Huracan Punto para Sitoque O 8 para 7 Número 9 da defensa Número 9 da defensa Número 9 da defensa Sitoque o número 8 Número 6 Sitoque De passar a bala Over Número 10 Vem en defensa Junto que número 1 Número 8 Toma Hilaria Número 9 da defensa Número 10 Número 11 Passa a bala Para o número 1 De Huracan Número 8 Over Para o número 7 E bala de vai Over Número 10 Tremendo 10 Sitoque Tamputa Smash Ai defensa De Huracan Número 1 Teki banda Para Karim Número 7 Punto Para Huracan Ai 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 8 para 8 E vega Taca gente Huracan Huracan E viento Una acumulada De turbanda Orcanta Vira Categoría Número 3 E defensa Award De Huracan Número 10 Junto que número 1 Número 8 6 Vai E ataque Award Defensa E bala de tape Punto Para Huracan Huracan 9 Sitop 8 Ai Follibol 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 Caliente Sonan Caliente Ai Bisopo Trece Pago De forma Agil Naraz Completo Set Para set Jugada Para jugada Cuarto Final Centro Departido Corzou Sitop De defensa E número 13 Tampai Número 1 E te pasa Over E defensa Award De número 4 Junto que número 1 Carinta Bailaria E te da La bala Punto Para Sitop E partido Award 9 Para 9 E número 4 De Sitop Tampai Le 30 Tambien De defensa De dilante Número 2 E te sirve Servicio Tampai Número 1 Tabu De bala E defensa Que doba De bala De bala De patras Punto Para Sitop Sitop Te pasa Delante Vai Comandar El partido Award 10 Contra 9 De Huracán Para Citoque, defesa de número 10 de Huracan. E número 8 de ataque, defesa de Citoque. E número 8 tá colocando número 1. Ataque, pum, pum, pum. No passo para Citoque. Citoque tá pica delante, trobe. Dezum contra 10 de Huracan. E agora tá vai um bala pra um bala. Uno para uno, de defesa, pum, pum. Se toca, se toca, a UR 10-2, UR 10. Se toca, volta e pica diante, é a curva de amplia e ventaja contra UR. Mientras, Kunanta gana, dois paradas de uma série. A UR. É a defensa. É vai lá, é o baileu, é o número 10, é o passeio, é o número 1, é o putepe número 8, é o número 8, é o largo para o 1-0, back. E... É um tiqui confusão, um tiqui confusão. É vai lá, é o que vai na favor de quem? Na favor de quem? É vai lá, é o que vai na favor de si toca. É serviço também, pum, para a UR a quem? É o número 6, de UR a quem? É serviço. Defensa, de número 13, esse top é o número 8, é o número 1, está passando a bala, over, defensa, de número 6, UR a quem? Númer 1, está botando a bala, alto, e o número 10 vai, pum, topa UR a quem? UR a quem? A word, 10-2, contra 10-2, de Cito. 10-2, para 10-2, e vega, está caliente, set, número 3, aqui na S.E.K., Wopi Huma, Wopi Huma, Candela, Candela, Tim. Pum, é o número 1 de Cito. É serviço, o número 1 de Cito, é defensa, o número 4, o número 1, éto pone para o número 10, éto flip de bala, é defensa, o número 6, e se toc, se toc, te dale, vale, defensa, o número 4, bala de bailaria, éto passa over, huracan, te passa over, número 8, o número 6, smash de número 6, e bala, te vai, outside, pum, topa UR a quem? Pum, topa UR a quem? huracan, huracan, A CIDADE NO BRASIL 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 Pum, torna a favor de Huracan, anda confundir com o outro, e nada, ai, 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 não deve ser ok, tranquilo, não se vai ver, o partido agora, entretanto, está 22 para 19, na favor de Huracan, em número 10, que bala, está Bailaria, Riva Terreno, e bala que sai a fogo, e a partir da hora, 22 para Huracan, e 20 para Sitok. E bala que sai, poder de Sitok, e serviço também, em número 10, Pum, torna a Sitok, 22 Sitok, 21, Huracan, time out, na favor de Huracan, 22 Huracan, 21 Sitok, 21 Sitok, 22, Huracan. E coxa pape conan, bangariba socan, nos por gan e set aqui, nos por win back de partido, e sitok e a banda, nos atrás, nos por win back de higa aqui, nos por gan e set, e cabe cause. Essa é a palavra de cada coach Mas o M.I.V. Memei para o 13 Partido aqui De Democas E vai Poder Número 9 de CITOC É o reservista É o Bailaria River Terreno De Huracan É o número 1, é o número 7, é o número 8 É o número 8, é o número 9, é o número 9 É o número 9, é o número 9 É o número 9, é o número 9 E ponto para Huracan Punto para o Uraken Punto 23 23 Para o Uraken 21 Está se toca É serviço E o Uraken Também na área Defensa de número 13 Número 8 também Número 1 de ataque Defensa de número 8 de Uraken Número 7 também é l'área Número 13 se toca Defensa Número 1 Atacca É a bala de Salafo Punto Uraken 24 Da favor de Uraken Contra 21 de Zitok Last point Ai Timeout D'equipo de Zitok 24 Uraken Uraken Não é que da água Não é muito forte 4 esquina E agora É 24 para 21 A favor de Uraken De set número 3 Zitok gane 2 set down Pero Uraken Não é que da entrega Tchonang Número 5 Queda conosco É o que está caliente Hopi Humating Candela Grande Háking anding SAK Uraken Contra Zitok É a bala tabai Riva Efereno Di Uraken Panangasin Nang servisio É a bala tabai É defensa de Zitok Ai Punto Número 25 O Uraken Riva Efereno Aki Contra Di Zitok Award Seri É set 2 Pa'uno Na favor Di Zitok Número 4 Set Número 4 Abeno Cidem SAK Zitok Contra Di Uraken Set Número 4 Si Zitok Agane Prome Dos set Nang Huracan Tabin Back Pakita Un set For Di Nang Ia War Éta Dos Pa'uno Pa'emio Di Cinco Sabai Waki Kodapai Pass Award Di Set Número 4 Akin Na SDK E Reflet Controla E Posicionan Di Cada Jogador Wachek Nanta Boom E Animação Tabin Di Parti Di Huracan Né Ot Banda Di Terreno Né Que Banda Di Terreno Set Toc Toc Nanta Sinti Nen Comodo Un Tic Ainda Den Frio Número 13 Toc 30 Nel Lugano Número 12 Número Uno Pas Bala Pa' Es Servicio Pa' Sitok E Número 8 Servicio Tabin Di Parti Sitok E Defensa Pa' Huracan E Ataque Punto Número Uno Na Favor Di Sitok Set Número 4 Número Lugano Motion Vision Tasi Possible Babo E Ataque Di Huracan War Contra Sitok E Bala Tabai Punto Huracan Uno Uno Den Set Número 4 Uno Pas Sitok Un Pa' Huracan Es Servicio Demande Número Uno Di Huracan E Tabini E Defensa D Número Uno E Bala Passa Over Número Uno Tabin Back Di Huracan E Taque Punto Sitok Dos Pa' Uno Cambio Número Just Tres Sali Número Just Dos Treinta Pas Sitok E Servicio Tabini Número Just Un Defensa Número Uno Di Huracan Depone E Bala Passa Over Número Uno Depende Número Ocho Número Seis Punto Huracan Dos Para Equipo Huracan Es Servicio Na Favor De Huracan Número Diez Número Just Tres Sitok De Defender Bala Passa Over Número Uno De Set Ataque Punto Huracan Partido Horta Cuatro Pa' Na Favor De Huracan Servicio Demande Número Diez Huracan De Bala De Over Defensa Número Uno Sitok Número Ocho Dale Bala Over Número Siete Carín Dale Bala 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 Huracan Cuatro Sitok Tres Set Número Cuatro Servicio De Sitok É Partido Tempo Tá Quater Pa' Quater Na Favor Di Sitok É Servicio Tabini É Bona Punto Número Cinco Cinco Pa' Quater Aor Na Favor Di Sitok Sitok Ta Pica Dilanti Den Set Númer Quater É Número 9 Defensa É Número 10 É Número 1 É Bala 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 Over Defensa Sitok É Bala Bala Over Huracan É Número 1 É Número 6 É Número 1 É Número 6 Ataque Sitok Punto Sitok 6 Pa' Quater A Favor Sitok Sete Número Quater Sitok Arriba 2 Set Contra 1 Di Huracan SDK Centro Deportivo Corso Número 9 Sitok É Servicio Defensa Di Número Sete Número Uno Tampone Número Ocho Lope Bala Bala Daldinete Nang E Nang Punto Punto Sitok Sete Pa' Quater Aor Número Nueve Ketubai Número Servicio Pa' Sitok Time out Time out PD Na favor Di Huracan M.I.V. Productions A 13 É Partido Na Aqui Te Demo Gas Pa' Qualque Información Pa' Qualque DVD Cubatín Mester Pa' Qualque Fiesta Cubatín Qualque Actividad Música Deporte 562 Inmortalizá Van 5 85 Movупatir Hay E o partido está a continuar. Se toca. Ataque de Huracan. E vai lá. Está pum. Topa Huracan. Huracan é o orto 5. E se toca 7. Set número 4. Huracan. Que vai lá para esse serviço número 8. E está bem. E vai lá para o terreno de Setoc. Punto número 6. Para Huracan. E partida 7 para 6. Na favor de Setoc. Huracan. De ataque. E serviço está bem. E defensa. Punto número 7. E partido está empatado. Pachete. Pachete. Huracan. Ah, ele vai lá para o terreno. Punto para Setoc. Setoc. E ataca o orto 8. Huracan. Sete. E serviço também de partida de Setoc. E ataque. Punto Setoc. E partida o orto 9. Pachete. Na favor de Setoc. E serviço. Punto número 10. Na favor de Setoc. Setoc. da ampla vantagem da ampla vantagem de 3 puntos arriba do equipo de Huracan. E serviço também de partida de Setoc. E defensa. Número 10. Número 1. Da sete. Número 7. E ataque de Huracan. Número 8. Da sete. Número 6. Número 6. A orto da defensa. Número 1 de Huracan. Número 7. Da bailaria. Punto Setoc. Césum. Pachete. Na favor de Setoc. E serviço. É defensa de Huracan. Punto na favor de Setoc. E serviço também de partida de Setoc. Defender. E partida de Huracan. Erequen que passa over. Defensa de número 9. E número 1 de bailaria. Da la bala de Net. Punto pa. Huracan. A partida de Horta. Dessun para 8. Na favor de Setoc. É número 4. E serviço para Huracan. É número... Dessun. Tem defensa. Onde que é número 8. Número 1 de ataque. Ai, ai, ai. É defensa agora. E Setoc é número 8. Está bailar. É número Dessun. É defensa de Huracan. Está tremendíssimo. Punto pa. Setoc. Setoc agora. Dessun. Dessun dos. E 8 para Huracan. Número Dessun da 30. Para Setoc. É número Dessun 3. Se sai. É número Dessun 2. Está serviço agora. Para Setoc. É da bailaria. Defender agora. Ai, ai. Punto. 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 Para Setoc. É defensa. De Huracan. É número Dessun. É número Dessun. tá 569-8500 e na montanha que anota alça para qualquer informacion, para qualquer atividade que eu tenho, seja casamento, casamento de anha, vou que imortalizar boa atividade, vou ter um concierto, vou ter um jogo de futebol, um jogo de basquetebol, que é muito interessante, que eu vou ter um vídeo, um DVD, chama 569-8500, nossa haste trabalha o pago, diz, chamá-nos e nos lotem. Agora o partido vai continuar, o número 22, o serviço tá vindo, o número 8, o trabalho de ataque, ponto Huracán, ponto Huracán, 10-4 para 9, na favor de CTOC, e número 6, de, e número 6, de Huracán, trabalha do serviço, e número 8, de, e número 6, de? e número 7, de? e número 7, de? e a senhora? e Punto número 10, agora o partido de 4 para 10, na favor de Sitok. O serviço também é o número 13, é defender o número 8 também, é dar a bala. Número 9 é o ataque, é defesa, tremenda defesa de Sitok. Punto número 5 para Sitok. É o vega da caliente, é bom mesmo por mira. Minta-me SP de contábil, é pantalha da Boa Dilance, quem tá terceiro pavos é MIV Productions, é são pao, desfrutados do serviço de Sitok e defesa, ataque award de huracan. Atrove, ataque de huracan, defesa de Sitok, é número 8 da buté, é também a Bailaria Punto Huracan. 15 para Jesus Na favor de Setoff E vega está caliente Antevisamente Noche será Carreira de Binano acaba E ataque No número 7 de Hurricane No número 8 está Setoff No número Jesus está bailando No número 4 foi no número 1 No número 8 award Punto Hurricane E partida de Jesus Ataque de Hurricane E defensa de Setoff E de bailar Pasa bala E bala te baila E temo 8 de banda E ataque Número 1 de defensa Número 8 Número 9 de bailar Punto Setoff 16 para 12 Na favor de Setoff Den Set No número 4 Número 1 de bailar E suplente Número 9 de bailar Se toca por ese top Número 6 de bailar Punto Hurricane E partido E partido Número 6 para 13 Número 1 Número 9 de bailar Número 9 de bailar Número 9 de bailar Número 8 Defensa E punto Hurricane Hurricane Está atacando 16 para 14 Na favor de Setoff Número 9 de bailar 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 No número 9 de bailar Número 9 de bailar 17 contra 24 de Huracan. É número 31. Cotava estar tremendo de promessar na favor de Sitoque. É número 2 está 30 para Huracan. É número 4 está 30. É número 31 de Sitoque. De um ataque. É número 8 está rechonando. É número 1, é número 9 está dando bala de net. É apunto para Sitoque. É número 9 está más ou menos 3 ocasión. É eso é tento de um remate está dando bala de net. É ese está apunto para Sitoque. É ataque de Sitoque. É número 6 está defendendo. É número 1, é número 8 está flipe bala. É número 9 de Sitoque está baipe. É número 8, é número 6 está en ataque. É punto Sitoque. 18. 18 para 24. Na favor de Sitoque. É sete. Número 4. É número 11. Que é do baipe na serviço. Para a equipe de Sitoque. Cetoc award em defensa O número 8, o número 12 Ataque Defensa de Cetoc Eta põe bala E arremate também Pum Cetoc 19 awards, Cetoc 19 Hurricane De Esquater É número 1 Dentro do serviço E bala De veterano award de Hurricane É número 7, é número 1 É número 8 de bailar De Muralla de Cetoc Punto para Cetoc É número 20 Cetoc 20 Hurricane de Esquater É viento de huracanta com essa lanta Pero Cetoc É viento de arquivar É set número 4 É número 7 de huracanta, é número 1 É que passa a bala over É número 1 de domená É número 8 É número 9 de bailar Punto É número 21 No favor de Sitok, é bala a Tep e Dedan, de um gator nando o Huracan, e se te põe que Sitok o Bolano está a um punto, é número 3, 1, que tu vai para Sitok no serviço, aqui nando em set, número 4, é defensa dia número 6 de Huracan, junto com o número 1, é de bailar, é de número 2, é defensa número 7, é de passa bala over, número 1 de Sitok com o número 8, e ponto o Huracan. 21, Sitok, Huracan, 25, set, número 4, é número 9 de ataque para Huracan, e a bala de sale foo, punto número 22, para Sitok, e con se mirando para Felu, de um final aqui nando, é número 9 de su serviço, Carinta defende junto com o número 9, Sitok vai a la tabina, é número 2, vai, e pum, número 23, para Sitok, é servicio de parte para o equipo de Huracan, e vale da bailaria, é defensa, e Sitok, é número 1 de remate, e com o número 9, é ataque, punto, Huracan, 23, para 16, na favor de Sitok, é número 8, ataque, punto, Huracan, 23, para 16, na favor de Sitok, é número 8, trabala de ponto 25, ayayayayay, yesey, tá vata turcoz, A equipe de Sitok domina Comodão, 3-7 para 1 contra o Huracan. Sitok tem ganha de Huracan, 3-1. Tremendo partido. A equipe de Sitok tem que demonstrar superioridade. A equipe de Huracan. Esse é o Itabata Turcos. De parte de partido aqui. Nós, de parte de Motion and Vision. A 13 é aqui, de Cercavo, de Debocaz. Motion and Vision, Pablo. A equipe de Telefone, 569-8500. O servidor, Kurt Sofía. Esse é o Itabata Turcos. Tur ewega ng aki, Pablo. Trabata Kenneth Alza. De Motion and Vision. In a camara, Kenneth Alza. Esse é Itabata Turcos. Manera babiça bozang. De partido. Javinoche, Sitok a domina. 3-1 de Seri. E... Nós estamos aí, Pablo. De próximo partido. Na Motion and Vision. Tchau, tchau.